Olá, meus amigos, aqui é J.C. Rock, bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vou fazer para vocês aqui um unboxing que chegou para mim, o meu novo contrabaixo aqui da Tajima, tá? Vou fazer aqui um unboxing para vocês, eu ainda não abri, né? Mas eu sei o que é, porque foi eu que pedi, mas vai ser uma surpresa aqui para vocês. Então eu vou começar abrindo essa caixa aqui para a gente ver o que veio dentro. Então agora eu vou começar a abrir aqui, tiramos a primeira. Ele veio aqui com um manual, um certificado de garantia. Tem algumas explicações aqui que vêm nele. Ele veio aqui com aquele cabinho bem simples, né? É para quem não tem nada para precisar ligar, utilize isso daqui. E veio com as chavinhas para regular, né? A ponte e o braço. Aqui. Esse daqui é um TJB4. Ele é bem bonito, né, cara? Olha aqui. Acho que vocês não conseguem ver certinho, porque estão vendo pelo vídeo, mas ao vivo é diferente, né? Aí, ó. O braço, né? Tem essa marcaçãozinha quadrada. Os dois captadores são single, né? E é um baixo passivo. Automaticamente, tive que comprar uns pedais para poder ligar isso daqui e tirar um som depois, né? Bem bonito, galera. Então esse aqui é o meu novo contrabaixo, que eu vou estar utilizando aí nos meus novos projetos de gravação, nos meus vídeos, sei lá se eu vou lançar alguma coisa aí para o Spotify. Mas eu resolvi comprar para poder começar a também colocar nas minhas músicas, né? E é isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado aí desse unboxing rapidinho aí do meu novo contrabaixo. Esse daqui, então, é o TJB4 da Tajima. Então é isso aí. Grande abraço. Eu sou o JC Rock. E a gente se vê no próximo vídeo. 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 E a gente se vê no próximo vídeo.